Pacu, uma pimenta malagueta, farinha de pulva e um limãozinho, ó. E assim, fritando, pegando, tratando, pegando, tratando, mostrei a bicha, olha, olha, vai tirar aqui, olha, vai tirar até o, os fatos da bichinha, olha aí, pegando, tratando, fritando, e comendo na hora, olha aí, rapaz, é, gato do mato, velho, agora vai se fazer, viu, aqui na beira do Xingu, menino, tem uma plantinha ali, só olhando.